Como instalar uma torneira para lavatório Nível de dificuldade Um martelo Dependendo do seu modelo de lavatório, a torneira é colocada no tampo do lavatório ou no rebordo do lavatório. Em ambos os casos, a instalação é fácil e a implementação é muito simples. Irá precisar de Uma torneira para lavatório Duas bichas de alimentação de água Duas uniões para tubos Uniões macho-macho Um tampão de lã de aço Basta ter Um lápis Um brebequim Uma broca craniana Ou broca plana Uma chave de fendas Phillips Um alicate Uma chave plana E uma chave inglesa Antes da compra, verifique se a altura da sua torneira e o comprimento do bico Estão adaptados às dimensões do seu lavatório Perfure o tampo do lavatório Posiciona a torneira perto do lavatório e marque o seu contorno no tampo do lavatório O orifício deve ser adaptado ao diâmetro interno da junta vedante sob a base do corpo da torneira e largue o suficiente para permitir que os tubos passem. Porém, mais estreito em 3 ou 4 milímetros em relação à base da torneira para que mantenha uma boa instalação Remova o lavatório para trabalhar mais facilmente Perfure a direita com uma broca de madeira ou uma broca craniana de pequeno diâmetro Numa superfície de cerâmica, perfure a espessura da cerâmica com uma broca de copo para cerâmica e depois com uma broca craniana pequena Equipe a torneira Aparafuse manualmente as bichas na base da torneira Em seguida, aparafuse o ou os varões roscados que serão usados para fixação Instale a torneira Coloque a junta na base da torneira e, em seguida, encaixe as bichas no orifício No tampo do lavatório, posicione a junta interiores Encaixe a platina nu ou nos varões roscados e aperte a porca autobloqueante até que a torneira esteja bloqueada, mas sem forçar Resta apenas repor o lavatório e o bujão fixar o conjunto e depois conectar ao sifão Dependendo do modelo, deve instalar uma torneira com ou sem cordão para operar o feixe do bujão Equipe a torneira Neste exemplo de uma torneira de cordão, aperte manualmente os tubos de alimentação Aperte de seguida o ou os varões roscados que irão servir para a fixação Instale a torneira Posicione a junta na base da torneira Em seguida, engate os tubos de fornecimento na passagem fornecida na parte superior do lavatório Sob o lavatório, posicione a junta inferiores Encaixe a platina nu ou nos varões roscados E aperte a porca autobloqueante até que a torneira fique bloqueada, mas sem forçar Em seguida, insira a haste de controle superior do mecanismo de esvaziamento No orifício previsto para o efeito na torneira Conecte as duas hastes do mecanismo E verifique se as hastes deslizam livremente Antes de bloquear a torneira A alimentação Os tubos de fornecimento de água quente e fria podem ser conectados com uniões rápidas sem solda Tome apenas a precaução de limpar a área das uniões, esfregando o cobre com landiaço Engate a porca de fixação no tubo de cobre e em seguida a porca de compressão Posicione a união macho-macho, certificando-se de que o tubo de cobre atinge a parte inferior da união Antes de apertar com as chaves Só falta fixar o tubo com as chaves Por convenção, a saída de água fria é sempre à direita, vista de frente E a saída de água quente à esquerda Uma instalação ao alcance de todos, graças aos tubos de fornecimento montados com as uniões rápidas Uma instalação ao alcance de alternative